Pizzaju, véio! Eu tô aqui com o Japa e o Noni, da banda Toma, acabaram de se apresentar. E aí, como é que foi, Noni, pra ti? Ah, foi muito bom, né? Depois de quantos anos, Japa? Vamos lá. Parado quatro anos, mas de história, não somar estudos, são 17 anos, acho, 14 ou 17. A gente tá velho pra caralho, Top, a gente tá velho pra caralho, mas foi muito bom, é sempre bom. A gente tocou não com uma formação totalmente original, eu já passou desde o começo, né? Os dois Gabs, né? Os dois Gabs que estão com nós há pouco tempo, mas é sempre bom voltar com a Toma, ainda mais com o público bem retrô, que a gente tava hoje aí também, né? Cara, quando vocês iniciaram, eu lembro, e era o auge do, aquele boom, que teve com o Emocor no Brasil, né? Vamos falar, a gente era referência, né, Japa, um pouco, né? É, não dá pra gente, a gente era, tipo, tanto que várias outras bandas, amigos nossos, tipo, tinham sons parecidos e começaram, tipo, sei lá, colar no show, ver as músicas, conhecer as bandas e começaram a tocar covers das mesmas bandas, assim, tipo, não é um problema, porque daí, tipo, a gente fez uma cena, tá ligado? Então, tipo, um pouco a Toma começou, era uma banda só, um pouco tinha, cinco, seis bandas do mesmo estilo da cidade. E era massa, porque daí a gente conseguia fazer um evento desse estilo, só e colava a gente pra caralho. Massa, foi do caralho, época boa. E a gente voltou, porque, querendo ou não, o Emo voltou, as bandas grandes tudo voltaram e não param de voltar. E a gente, por exemplo, eu e o Noni, a gente se vê todo final de semana, né? Vocês consideram o Emo agora um clássico, já? Com certeza, não dá pra dizer que não, né? A gente não pode mentir aqui. O Emo, ele começou, já, não vai me deixar mentir, talvez pode me corrigir. Começou no Brasil com o CPM, talvez, foi um dos primeiros ali. Foi o CPM. Não é considerado como, mas abriu portas. É, abriu portas pra outros. Mas vamos lá, né? A gente tá em 2023, acho que a gente tá falando de uns 15 anos, talvez mais, que agora as bandas que pararam, que faziam o Emo, estão retornando com umas letras boas e tal. E a gente tá aí acompanhando essa levada também. Tem algum recadinho final aí? Alguma... Então, só pra quem quiser acompanhar a gente pelo Instagram, é Banda Toma. Quem quiser ouvir a gente no Spotify, tá tudo lá também. Tem alguns clipes no YouTube, o nome é o mesmo. E sempre que possível colar no show aí, curtir a gente. Curtir com a gente. Sempre bem-vindos. Pô, legal. Bom retorno aos palcos aí, rapaziada. E... Obrigado, Top, por nunca deixar essa cena morrer. Valeu. Rapaz, cara. Eu que agradeço você. E você também. Top, top. Tu é foda, cara. Faz tempo já que tu é foda. E aquele cara ali também, ó. Valeu, sigam a Toma. E... É isso aí. Valeu. Não, que eu queria... Então... É isso aí. Se inscreva no canal. 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 E aí a gente pedia pra galera botar assim ó, sarrafo, tal diz, não sei o que. Aí ficava aquela lista do MSN cheia de gente, sarrafo dia, sei lá, 2 de fevereiro, vai tocar, não sei o que. E aí tu convencia o pessoal a botar e aí tu convencia o pessoal a botar e ficava aquela... Aí era a nossa divulgação. Não tinha dinheiro. Inclusive o senhor tocou, né? Inclusive o senhor tocou, né? Eu não lembro qual agora especificamente. Com qual banda... A Babydoll é aquela que tinha umas porn stars da Batman que vinham de Porto Alegre ou dos Estados Unidos. Era isso aí? Eles não chegaram a... É porque eu acho que um de vocês não topou. Ah, não vem com essa conversa. Teve um lance assim... Não, é... Mas rolou a proposta, mas alguém... A notícia se espalhou na cidade, porra, cidade pequena é foda, hein? A notícia se espalhou e alguém do Ministério Público, alguma coisa de oficial... Isso... Chegou na casa onde ocorreria o show e antecipadamente disse... Se tiver isso, o show será proibido, então cancela e tal. Censura prévia, né? Aconteceu aquela vez, quase 20 anos atrás. E então as porn stars não vieram pra dançar no mesmo palco que o senhor tocou. É... Bom, mas eles distribuíram DVDs piratas e eram... Isso aí, eu lembro, né? Ah, é isso aí. Eram pornográficos. Acontece, né? Isso foi muito tempo atrás. E, Leomão, tua antiga banda tocou, foi a toma. E tu pôde assistir e o Stefan fez uma participação porque ele também fez parte da toma. E em qual, assim... Em qual período tu fez, tu tocou com a toma? Eu toquei na toma, sei lá, comecei no finalzinho de 2005, toquei em 2006. Aí, acho que toquei um ano, um ano e pouco com a toma. E aí parti pra outra, não me lembro por quê. Toda essa giga, esse rolê tá... É por sua causa, né? É, um pouquinho, né? Um pouquinho, porque eu sou mais pilhado e eu... Quando eu sabia que eu viria aqui visitar, voltar pra casa, visitar Santa Cruz, aí eu convidei os guris de vamos tocar. E, como a gente tem um trouxamento muito bom, a gente não precisou ensaiar, não precisou fazer nada. A gente só marcou um show, a gente ensaiou... Hoje é sexta-feira, o dia do show, a gente ensaiou na quinta, só pra dar uma relembrada. Mas as músicas tão ainda na cabeça e tudo, então acho que o show vai ser bem legal hoje. E não precisa muito mais do que isso aí, mais preparação. E a questão de fazer o nome do sarrafo foi lembrança muito boa do Japa. O Japa era um jovem, um pequeno gafanhoto, quando começou o sarrafo e ele disse Ah, vamos fazer um sarrafo! Falei com o Maurício e foi muito legal ver a resposta que o pessoal veio visitar aqui, ver o preço de nosso show. Ah, tá bem legal. E agora, morando na gringa aí, e tu tem uma banda lá também, Tu sente falta ainda do underground aqui, da colônia, ou tu já pode sentir o gostinho assim de como é ter uma banda na Europa, de rock internacional? É a mesma coisa. Estão lá? É a mesma coisa. O músico é... A música é universal, é mundial, os problemas são os mesmos, os benefícios... As partes boas são as mesmas, tudo depende do empenho de cada um da banda, de se esforçar, é tudo igual. Claro, tem uma... uma facilidade, ou um benefício é que tem um público um pouco maior pro metal, por exemplo, ou pro público... pro rock mais pesado, a cultura lá da Europa. Então, esse foi o Lemão, se vocês precisarem de vídeos, edição... E esse é o meu irmãozão Stefan, de longa data, um grande artista, um cara que desenha pra caramba, sempre foi um cara que foi legal comigo na época da escola e soube me entender quando eu falava de metálica e tal, ele era o cara que era meu amigão e agora ele vai ir tocar com a Lifer e, cara, tu é sempre bem-vindo. Agora, né? Agora que o nosso organista acabou de chegar e nós estamos atrasados. Mais vezes, mas antes de ir, me diz quantas guitarras tu tem agora na tua coleção. Quatro. E a Jackson tá cuidando bem dela? Muito bem. Aquela que era minha foi pra ti e depois voltou, né? Pra casa. Pois é, merecido. Tá tudo em casa, valeu. Valeu gente, obrigado por assistir esse vídeo, por acompanhar o Treta. Se você esteve aqui nesse show, valeu por ter participado e é isso aí. Segue o Douglas que você sabe das coisas. Uou! Valeu, valeu, valeu. Tchau. 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 Tchau.